A importância do networking é exclusivamente você se conectar com as pessoas certas, fazer parte do grupo certo para que o teu crescimento seja uma constante. Muitos são empresários, mas os seus contatos, as suas amizades são de não empresários. Então o cara se sente abandonado, sozinho, não tem quem ele possa dividir, pedir ajuda, pedir auxílio. Porque ele olha para o lado, os amigos são funcionários. Dentro da família, o histórico da família de pessoas são funcionários. Por isso eu criei o programa chamado Mastermind Elite na Refrigeração. E o networking, cara, definitivamente eu sou o cara hoje que pode destravar esse networking dele. Pelo fato de eu ter sido executivo de multinacional, ter viajado o mundo, ter tido uma distribuidora, ser consultor hoje e ter mais de 6.400 alunos no Brasil, hoje eu tenho um networking extremamente poderoso. E você consegue aproximar ele de que tipo de pessoas? Eu aproximo os meus mentorados do programa Mentoria Elite de todas as grandes indústrias, dos grandes distribuidores, até mesmo de empresas que ficam sediadas na China. Por quê? Porque eu coloco os meus 21 anos de networking à disposição dos mentorados, para que eles possam fazer uso e fruto disso. E naturalmente, às vezes, um contato transforma o cara numa autorizada. Outro contato, ele pode comprar direto de uma indústria. Outro contato, ele pode comprar num atacado tendo 15% de desconto. Outro contato, ele consegue fazer uma parceria, uma sociedade. Dentro desse grupo meu, tem sociedades nascendo. Empresas que eram boas em Curitiba, outra que era boa no interior de São Paulo. Essas se juntaram, o faturamento quadruplicou.